Comece lixando todas as superfícies da sua unha com uma lixa polidora. Isso vai fazer com que tire todas as imperfeições ou marquinhas que tenham nas suas unhas para que o tips da unha postiça encaixe melhor. Depois disso, pegue algum antibactericida para pele ou um álcool 70 mesmo que você tiver na sua casa e dê uma borrifadinha em cada unha. Depois você tira o excesso com um algodãozinho. Agora é a hora mais importante, é que você tem que escolher o tips ideal para a sua unha. O que a gente está usando é o da First Kiss e você vai medir na unha. Você encaixa embaixo e vê se dá certo, não pode sobrar e nem faltar. Tem que ficar certinho dos dois ladinhos da unha. Começa uma unha por unha e já separe de ladinho na ordem que você vai usar. Depois disso, você vai pegar uma lixa comum e vai lixar bem bonitinho e bem redondinho embaixo. Tem que ser redondinho para que ela encaixe no tips, porque o tips tem um cantinho lá que é um pouco mais baixo e é esse cantinho que vai encaixar na unha. A unha tem que estar curtinha e bem redondinha, tá? Agora você pega a Super Cola, pode ser Super Bond ou qualquer outro. A gente está usando o Triplonde, ele é um pouquinho mais fraco que o Super Bond e não agride tanto a unha. Passe nesse vãozinho que eu tenho para encaixar a unha. Encaixa de baixo para cima. Primeiro você encaixa na beirada da unha e depois você aperta para cima e segura até que se acabe bem a cola. Vai fazendo isso em todas as outras unhas. Passe o Super Bond, encaixa na beiradinha e aperta para cima. Esse é o jeito certo de fazer, que daí não pega bolinha nem nada, não fica ar dentro da unha. Se inscreva no canal. Lembrando que nós já começamos com a cutícula tirada E tudo bem feitinho, bem limpinho Isso vai facilitar a aplicação da unha postiça Olha que legal essa unha grandona Imagina sair na rua desse jeito Aí peguei um cortador de unha postiça Ele é um pouquinho diferente de um cortador convencional Você encaixa a unha dentro desse vãozinho que tem nele No tamanho que você quiser a tua unha e aperta Olha que facinho que sai Corte todas as unhas do mesmo tamanho No tamanho que você desejar Se você gosta de unha mais comprida, deixa mais comprida Se gosta de unha mais curta, deixa mais curta Depois disso, pegue uma lixa de unha comum E vai lixando pra acertar bem a unha Você vai lixar a parte de cima da unha postiça Pra afinar Pra tirar essa divisória que tem entre a unha postiça e a unha verdadeira Evite ao máximo lixar a unha que tá por baixo Porque senão você vai acabar afinando ela demais Tente lixar só a unha postiça mesmo Pra tirar a divisória Ajeite também as laterais Pra ficar bem certinho Essa parte é muito importante Quanto mais certinho você lixar Mais natural vai aparecer a sua unha Música Acerte bem a lateral Cuidado pra não lixar muito, não desformar E nem nada E lixe também a parte de cima Pra ela não ficar arranhando E as lateraisinhas dê uma arredondadinha também Caso você queira Senão você pode deixar no formato que você achar melhor mesmo Música 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 Vai lixando todas as outras unhas Tomando cuidado pra que todas elas Fiquem no mesmo formato E no mesmo tamanho Música 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 Esse é um serviço que nos salões de belezas É oferecido por R$70,00 até R$200,00 Dependendo do salão que você for Música Então é bem trabalhosinho mesmo Música 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 Dependendo do quanto você cuida da unha Vai durar até 15 dias sem Sem precisar fazer manutenção Aí você vai fazendo a manutenção Caso comece a descolar A parte de cima Ou alguma coisa assim Você vai fazendo manutenção Música 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 Depois de lixar todas as unhas Música Música Passe a lixa polidora em todas elas Para tirar qualquer marquinha da lixa mais grossa Que você passou anteriormente Deixe bem lisinha a sua unha Aproveite para ajustar algum cantinho que faltou Música 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 Agora eu volto novamente com o álcool 70 Não pode ser álcool Não pode ser água, tá gente? Tem que ser o álcool 70 Ou aquele antibactericida Ou aquele antibactericida que você usou no começo E tira os excessos de pozinho Da sua unha Música Música Agora é a hora importante Pegue o gel construtor Música Música E um pincel Tem que ser pequenininho E tem que ser bem macio Música Pegue um pouco do gel Tire o excesso E aplique uma camada na unha Música Não precisa ser uma camada muito fina, tá? Pode ser uma camada normal Música Pegue um palito de laranjeira E uma acetona E vá tirando os excessos do gel Normalmente, como se você estivesse tirando o excesso de um esmalte Música Tire o excesso da cutícula de todas as unhas E depois, com o algodão e acetona Vá limpando os cantinhos da pele da unha É importante você limpar agora Bem certinho Antes de colocar na câmera Senão vai endurecer E vai demorar um tempão Para sair da sua unha esse gel Música Agora deixe por 3 minutos na cabine O mínimo tem que ser 9 volts E daí pra cima Você consegue essa cabine Pela internet Ou a partir de 150 reais No Aliexpress Você consegue a partir de 30 dólares Ou comprando o kit completo Que vem todos os itens pra unha Por 46 dólares Eu vou deixar o link lá embaixo Música Aí você pega um gel finalizador Coloca no algodão E tira o excesso do gel Ele não vai endurecer totalmente Música Repita o procedimento mais duas vezes E tira o excesso do gel Com o gel finalizador Música E está pronta a sua unha Agora é só pintar da cor que você quiser E curtir as suas unhas grandonas Música 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 Música